Oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui na ceia maravilhosa do Morumbi. Bora lá, que vocês vão surtar o novidade. Olha isso! Eu só tenho a declarar que eu amei esse conjunto. Ele é minha cara. Faz tempo que eu não vejo conjunto assim, com coroa de saia. Acho que é porque estava no inverno, tudo bem. Mas olha que lindo! Um linho. Ah, eu vou mostrar para vocês no corpo, tudo, tá? Fiquem tranquilas, mas eu quero já mostrar o preço. Ah, eu amei esse look. Apesar de eu não usar shorts, para quem usa, olha que fofo. Uma papete. É aquele fácil, chique, elegante e de calor. O top daquele conjunto está R$89,00. Um preço muito bom. E ainda entra cupom, né, gente? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. E a saia R$179,00. Nossa, muito legal. Ai, gente, aqui, nessa loja, tem a Mindset, que eu sou apaixonada. Inclusive, tem essa calça. Ela fica perfeita com várias peças. Mas olha a cinza. Ah, que linda que ela está. Ela está muito linda. R$239,00. Olha isso, gente. Olha essa calça. Eu vou experimentar para vocês. Aqui tem a nova coleção também, que é da Gabi Garcia, que, inclusive, eu fui no lançamento. Quem estava lá no Instagram, viu? Olha que lindos os looks. Essa saia está perfeita. E eu parei aqui para mostrar para vocês essa calça. Gente, eu tinha comprado essa calça pela internet, só que a P, ela ficou bem ilustrada. Porque eu estou vendo que a modelagem dela é até um pouquinho menor também. Ela está no Eico, da P. E eu peguei a blusa. A blusa eu tenho. Que é essa aqui. Olha aqui como ela fica no corpo. Olha que lindo o look. Sabe aquele look de ficar em casa, que você está chique? É esse. Eu vou pegar a calça M para ver. Olha esse look, gente, com essa saia. Olha esse com essa calça branca. Ai, tem muita coisa linda. Não, vocês vão surtar no vídeo. Sério, vocês vão surtar. Olha só, esse conjunto eu já tinha visto em outra loja. Eu achei lindo. Olha, para um jantar. É a pegada daquele lá. Só que esse mais night, né? É mais jantar no restaurante. Deixa eu mostrar já para vocês o preço para vocês, se não ficarem... Ó, R$99. E aqui, a saia R$199. E ela é um forrinho de cetim. Olha que bonito. E ali, gente, eu achei... Eu achei lindo esse conjunto. Me julguem. Eu sei que a maioria não gosta, mas eu acho lindo. Acho muito legal essa combinação. Esse top está maravilhoso. Olha que graça. Eu amo. Ih, tem elastano, gente. Será que a calça... Ah, acho que a calça não tem. Nossa, eu achei demais. Será que está aqui perto? Vamos procurar. Eu não achei o top jeans. Acho que esse era o último. Chateada. Mas o que eu não estou chateada é que tem, gente, desconto de 35% no aplicativo. Que você usa o código de consultora Aline e o cupom especial. Só no app, só até dia 3, se não me engano. Ou pode acabar a qualquer momento. E 35% no aplicativo. Ou seja, você leva R$399, mas você paga R$259. Então, põe R$399 no carrinho, cupom especial, código de consultora Aline. Vai sair por R$259. Não peguem remarcado. Mas se você quiser comprar uma peça que esteja já remarcada, entendeu? Já com desconto, você pode usar o código Aline e o cupom é o presente no app. E aí peguem qualquer valor, não tem valor mínimo, e peguem remarcado. Olha que maravilhoso. Por isso que vocês vão amar. Gente, nossa, cada roupa... Não, sério. Eu estou surtada. Eu não sei o que eu escolho. Vamos lá, bora lá, bora lá. Eu não estou me aguentando do quanto está elegante esse look. Mas, ao mesmo tempo, aquele fresh. Aí, o que eu fiz? Trouxe o elemento dourado, né? Que ajuda também na elegância. Gente, olha que lindo ficou o conjunto. Eu amei. Milagre, né? Eu gostar de coisas estampadas. Mas olha só como esse é diferente. Ele tem um estampado na mesma cartela, né? Nos tons neutros. Então, pra mim, funciona. O top eu peguei o M porque não tinha o P. E ele é mais comprido, gente. E aí, eu não ia gostar. Porque aí apareceu um vestido. E aí, tira a graça do conjunto. Então, o que eu fiz? Só coloquei embaixo do sutiã. Coisa que eu já faço quase sempre quando eu quero cropediar. Cropediei aqui, ó. E é muito alta a saia também. Então, fica só um pedacinho de barriga aparecendo. O que eu acho bem interessante. Mas eu acho que se fosse o P ia ficar melhor, tá? A saia é 38. E ela vestiu super bem. Ela tem zíper. Que vocês não estão vendo aqui, tá? O zíper. E aqui um botão. E aí, ou você pode usar com esse cinto. Ou você pode tirar esse cinto. Colocar um cinto marrom. Vou tentar fazer isso. Pra ver como é que fica dessa maneira. Aí, a sandália eu coloquei essa. A cara do verão esse look, gente. E uma bolsa dourada. Que tá muito fofa essa bolsa. E aí, eu trouxe uma elegância. Um Q de elegância pro look. Olha que lindo. Gente, eu amei. Deixa eu mostrar as costas. Começamos muito bem gostando de coisas diferentes. Aqui tem um lastenso. Mais um conjunto pra vocês. É aquele que eu mostrei lá. O preto. Já vê a diferença, né? Eu acho que o... Óbvio que você pode sair pra jantar também. Com o off-white. Mas esse já traz, né? Uma elegância pra uma night, assim. Até, gente. Devo dizer pra uma festa. Pra um casamento. Dá pra usar, tá? Ele é tipo um gripe. Esse tecido. E embaixo, ele é cetim. O que eu gostei bastante, né? Porque aparece um pouquinho, ó. O forrinho. Quando você olha o brilho. Na câmera, acho que não dá pra ver. Mas você olhando assim de frente, aparece, tá? Eu peguei o top P. A saia 38. Uma saia lápis. Também, gente. Essa saia, nada impede de você usar com uma camisa. Depois. Até pra ir trabalhar. Colocou uma camisa. Um escarpão. Fica um look de trabalho bem bonito. Como ela ficou. Vestiu super bem. E eu gosto do comprimento dela. Eu tenho 1,63, tá? Pra quem quer saber. A sandália eu coloquei essa que tem esses pontos. Ela é uma... Tipo uma ráfia com pontos dourados. O que também traz elegância. E eu também trouxe um pouco de dourado na bolsa. Que tem pontinhos dourados. É igualzinha a bolsa dourada. Só que ela é pretinha com dourado. Olha que lindo. Deixa eu mostrar as costas. Ai, as costas do look. Eu achei que o look ficou bem interessante. E olha que look lindo. Eu montei aqui. Fazia tempo que eu queria experimentar esse look. E não tava achando. E agora eu achei. E tem a calça no site. Eu até fui ver. Porque, gente. A calça só tinha uma, né? Hoje era 34. Tava no manequim. E aí eu achei. Sabe aquelas últimas promoções? Aliás, últimas peças. Tinha essa que é 36. Aí eu falei. Eu vou olhar. Se tiver no site ainda. Eu levo pra experimentar. Pra ver se cabe. E tinha no site. No aplicativo, né? E aí eu falei. Ah, não. Vou levar. E a 36 serviu pra mim. Porque quando eu peguei na mão. Dá pra saber, né? Quando vai servir ou não. E você. Ela ficou certinha. Parece uma 38. Então eu acho que a modelagem dela. Está um pouco maior, tá? Não achei que ela fica transparente. Óbvio. Porque aqui, ó. A etiqueta. Aqui é o bolso branco. Entendeu? Como você vai usar. Com lingerie beige. Não vai aparecer. Eu estou com lingerie beige. Não está marcando nem nada. Estão vendo? E eu gostei bastante do comprimento dela. É aquela mais compridona. E aí, gente. Esse vivinho preto. Faz super conexão com a blusa. Que é uma regatinha de 39 reais, gente. Estou usando a P. De tricô. Tricô não. De malha canelada. E aí o vivo preto aqui e aqui. Se completam. E aí eu trouxe o quê? Uma bolsa preta. Já que eu estou com esses complementos pretos aqui. Eu até, gente. Se eu tivesse aqui. Eu colocaia no cinto preto. Só para ver como é que fica. Ia dar uma cortada aqui, né? Na silhueta. Mas eu queria ver como é que fica. E a sandália. Eu até coloquei sapato preto. Mas no pé. Eu acho que pesou o preto, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas aí é gosto de vocês, tá? Então eu coloquei essa sandália aqui. Eu tenho. Eu sou suspeita para falar dela. Porque eu acho que ela fica linda com qualquer look. Ela meio que some no pé. Amém. E aí as costas do look. Estão vendo? Calça não fica transparente. As meninas que... Bom. 99,9% das minhas inscritas amam macacão. Então chegou o seu momento. Gente, olha esse macacão. Eu vou sair daqui com ele. Por quê? Eu tenho umas peças para trocar e já vou aproveitar. Porque senão eu ia comprar com meu cupom. Porque com o cupom de 35 ele está saindo acho que 129 reais. Certo, tá? Ridículo o valor. E esse macacão é aquele que vai ficar para a sua vida inteira. Porque ele tem linho, tem algodão na composição. Ele está bem bonito, ó. Estou usando tamanho P. Eu achei que ele vestiu muito bem. Eu estou de sutiã aqui. Mas eu acho que dá para usar de sutiã. Ou dá para você tirar o sutiã também. Só não tirei porque eu estava com preguiça, gente. Mas dá para tirar tranquilamente. E eu dei uma funilada aqui na perna. Eu quero levar ele até para fazer aquele truque do grampo. Porque com o grampo fica mais bonitinho. Porque ele é uma perna mais reta, tá? Ele é mais retinho. Mas eu quis usar assim. E aí eu quis usar casual, sem salto. Porém, aquele casual chique com dourado. Que traz mais elegância. Então, olha essa rasteira. Gente, essa rasteira está linda. Linda, linda, linda. Sério, fora do pé eu não dei o valor para ela. Mas olha que linda no pé. E aí eu trouxe a bolsa dourada também para linkar o dourado. Aqui, gente. Tênis branco, jaqueta jeans. Um salto, um blazer. Imagina esse macacão. Mil e uma possibilidades. Eu vou ver se eu até consigo gravar um Reels com ele. Com essas possibilidades. Você vai lá me seguir no Instagram, galerinha em bolsa. Porque ela está bombando de possibilidades para usar as peças diferentes, tá? Mas, gente, sério. Esse vai esgotar rápido, eu tenho certeza. Eu vou mostrar as costas. Olha só atrás, gente. Como ele fica lindo. Como ele veste bem. Que macacão perfeito. Olha só. Spoiler do que eu falei para vocês, ó. Essa não é bem uma jaqueta. É uma camisa. Mas eu não tinha jaqueta aqui. Então serve. Mas serve também. Estão vendo, gente? Até uma camisa branca aqui ia servir. E aí tênis e bolsa na transversal. Achei bem linda essa camisa, por sinal. Vou de camisa clara assim, gente. É isso, gente. Dá para usar. Agora eu vou colocar um chique para vocês verem. Olha aqui a brincadeira que eu fiz, gente. Eu coloquei um cinto de qualquer jeito, tá? Porque o alarme, ele não deixa eu colocar o cinto dentro da alfivela. Então eu amarrie de qualquer jeito. Mas só para vocês verem que fica lindo também. Aí, se achar que é too much, eu acho que pode dar uma escondidinha aqui, ó. Para o cinto. Isso aqui é o alarme do cinto, tá, gente? Não liguem, ó. Só para o cinto não brigar com... Eita! Aí ignore o alarme que está aí, tá? Só para o cinto não brigar com o negocinho do busto. Que lindo, ó! Estou falando, gente. Você pega um macacão, você vai para a praia, leva para a praia... Não na praia, na praia. Vai viajar para a praia, leva para usar na cidade da praia, né? Vai trabalhar, pode colocar um blazer, vai no cinema, põe um tênis e uma jaqueta. É isso, gente. É isso que eu quero passar para vocês. E aqui eu estou usando ele de maneira normal, ó. Sem afunilado. Que lindo que ficou esse look, hein? Ai, soltou o bicho. Soltou, soltou. Olha só, esse look. A única coisa aqui, gente, eu estou com dúvida sobre o sapato. Porque esse sapato, esse tênis, sapatênis, está super em alta. Para mim, ele lembra um tênis de boliche. Não lembra? Eu falo, não é tudo que eu gosto e eu falo, gente. Eu não acho ele feio, mas eu acho que ele me lembra um tênis de boliche. Eu não sei se ele está ornando com esse look. Será que eu ponho o meu cassinho? Acho que eu vou trocar. Agora sim. Está vendo como o sapato de boliche deu um destaque para o look que eu não gostei? Porque ele estava tirando a atenção do look. E esse não, ele deu uma continuidade para o meu pé. Ele está alongando. Aliás, bonito. Que bonito esse look assim. A ponta amendoada. Gostei bastante. E aí eu coloquei esse look, gente. Saia de PU. Essa aqui, eu não sei que tamanho é. Eu vou falar depois. Mas ela está super larga na cintura. Aí eu ajustei aqui com o elástico. Camisetinha básica. Essa camiseta, gente, ela é tipo um tecido de... Não é tricô. É uma malinha diferente, sabe? E o blazer que eu estava antes. E aí eu coloquei essa bolsa que é mais fashionista. Eu achei que ficou bem interessante o look. Gostei, viu? Eu acho que eu vou colocar aqui um couture no preto. Não sei, acho que ele é mais legal. O que vocês acharam? Comentei aí. Aí as costas do look. E o vestido jeans que vocês amaram no meu outro vídeo. Vídeo é ótimo. Finalmente estou experimentando. Peguei no tamanho P. Eu acho que ele ficou um pouquinho justo aqui para mim. Eu acho que se fosse o M ia ser melhor. Mas aqui em cima ele está certinho. Então eu não sei. Olha que lindo que ficou. Fica lindo que parece uma blusa com... Ah, jaqueta com a saia midi, né? E aí eu acho que tem que ter um cinto aqui para dar uma quebrada. Não liguem no que eu fiz um cinto. Porque, gente, não dá para colocar o cinto com o alarme. Eu não consegui pedir para eles tirarem o alarme. Mas, ó, ficou lindo. Dá para usar com bota, com casaco. Imagina com uma bota e um casacão no frio. Imagina com um tênis jeans, uma rasteira ou uma sandália como eu estou. Gente, dá para eu fazer mil e um looks aqui. Eu achei bem bonito. Olha que lindo. Fica diferentão, né? Essa bolsa está linda, hein? Deixa eu mostrar as costas. Aí as costas do look para vocês. Gente, tem várias coisas erradas aqui, tá? A calça não é o meu tamanho. Essa é 36 e essa é a real, 36. Tanto que ficou apertada. Mas eu queria experimentar para vocês. Porque não tem a 38 e eu queria trazer esse look para vocês. Que se fosse o meu tamanho certo, ia estar lindo. Beleza. Aí eu tentei colocar com esse tênis, gente. Esse tênis não rola para mim. Para mim não rolou. Espera aí que eu vou mudar. Olha lá. Agora sim. Temos um tamanho de calça errado, porém... Vamos fechar aqui. E o blazer só tinha PP e M. E aí eu peguei o PP. Devia ter pego o M, né? Mas o blazer não está apertado. Quer dizer... É, para usar fechado, acho que teria que ser o P mesmo. Só para vocês verem. Eu achei bonito esse conjunto, hein? Super para trabalhar com uma camisetinha embaixo. E aquilo, pegou o tamanho certo. Está maravilhoso. Ele tem potencial. As costas do look. Eu amei esse look. Parece que ele foi feito para mim. Gente, a calça eu sou suspeita, porque eu tenho a preta. E eu uso muito, muito essa calça preta da Mindset. Eu percebi que o tecido é um pouquinho diferente. Aquela, a preta é de crepe. Essa aqui, estou achando que tem um algodão, uma viscosa. Estou achando o top diferente. Eu achei que ficou lindo, porque ela vem com esse cintinho. E aí eu coloquei um top. Eu fiz um look assim, mais night. Estão vendo? Com uma calça alfaiataria, que dá para ir trabalhar. É aqui, gente. Versatilidade das peças. Olha que lindo esse top. Só que ele é diferente. Ao invés da alça ser aqui, é mais para o lado. Eu não sei se usa diferente. Eu não sei, mas eu amei. Ele é armarratário. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu amei esse look. Com a bolsa assim, ó. Sandália. Eu achei que ficou linda. Essa calça é esse top. Eu vou ter que levar. Deixa eu mostrar as costas. Ó. Aí é só amarrar direito, que dá para usar com sutiã. Estou com sutiã, tomara que caia. Bora para o último look que vocês vão amar. Mas antes, não esqueça de usar o cupom. É sempre bom aplicativo, gente. Para pegar, tá? É o código de costura Aline. E o especial acima de 399 da 35%. Esse não pega em remarcado. Se você usar, em vez do especial, presente no app, pegue em remarcado. E não tem valor nenhum, aí dá 12%, tá? De 12% funciona sempre. Esse de 35% vai até dia 3. Então, aproveita. E não esquece de ir lá no Instagram quem estava lá. Estava vendendo em tempo real tudo o que estava acontecendo aqui. E eu deixo lá todas as promoções do meu grupo de WhatsApp e Telegram também. E se inscreve, deixa o seu joinha. E vamos para o último look. Esse, gente, é um look que dá até para usar em um casamento de dia. Casamento na praia. Olhem esse vestido. Olhem esse look que eu... Nossa, gente, quase caí. Olha esse look que eu montei. É um casamento. Para um casamento de dia. Sem salto. Linda. A luz que está batendo aqui não está fazendo o justo, tá? Ele é mais para o laranja. Aqui na... Eu estou vendo na tela da câmera que está mais para o amarelo. Mas ele é mais um laranjinha, tá? Está vestindo hiper bem. Super bonito. Estou usando o tamanho P. Eu compus com essa rasteira indíssima. Olha que graça, gente. Super bonita. Até para usar em um casamento. Se for em um casamento, né? De dia. Se você não puder usar salto, super. E esse colar também é da C&A. A bolsa dourada faz todo o tiro. E essa bolsa, se você for em um casamento, você pode colocar a alça para dentro. Não sei se ela sai a alça. Não. Não sai a alça. Mas aí coloca a alça para dentro que vira uma clutch. E aí, ó. Suponha que você está assim. Sério, gente. Que lindo. Deixa eu mostrar as costas. Aí as costas do look. Tem um lastex aqui. E chegou aquele momento de você comentar no vídeo. Para eu saber que você ficou até o final. Porque você não saiu dele antes dele acabar. Comenta aí. Aline amei esse vestido. Aline amei esse vestido. Que eu vou saber que você ficou até o finalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.